Toda coisa que eu descobri, metade das mulheres aqui não gostam de mim, que vem no meu show. Não, você gosta, obrigado, Deus abençoe. Mas metade não gosta. Essa aqui tá com cara de cu aqui mesmo, essa aqui. Que o marido quer vir, as mulheres ficam... Não, não gosto dele não, o marido, vamos, ele é legalzinho. Eu só cago quando eu vejo ele, vamos. Eu gosto dos caras, mas eu entendo se as mulheres não gostam de mim. Eu entendo, porque vocês vêm com o marido de vocês, eu agradeço muito. O marido também faz muita coisa pra vocês. Por exemplo, esse dia eu fui no show de Jorge e Matheus, mano. Porra, Jorge e Matheus, você gosta, amor, Jorge e Matheus? Quem aqui gosta de Jorge e Matheus? A mulherzada lá, a mulherzada. Porra, pro homem é um saco, Jorge e Matheus. Eu fui no teatro ver Jorge e Matheus, duas mil pessoas no teatro. Mil mulheres, mil, ovulando. Elas ficam... As bucetas batendo palmas, assim, as bucetas batendo... Pra ver Jorge e Matheus, cara. E os maridos do lado, puto. Eu vi mulher com cartaz, Jorge, me come. Umas gordas com cartaz, me paga um lanche. O chão molhado, você entrava e escorregava. A mulherzada. E o Jorge, Jorge e Matheus, ele é um filho da puta, o gordinho. Quem já foi no show, Jorge e Matheus? Quem já foi? Já foram? Já foram? Ele olha no olho da tua mulher quando ele acaba a música. Ele olha no olho, tipo assim, ó. Aí ele fala... Obrigado. Aí você vira a cabeça, o marido vira a cabeça e ele fala... Obrigado. As mulheres... Eu vi mulher arrancar a buceta e jogar no palco. Caindo buceta no palco, pra lá e pra cá, chovendo buceta. E ele pisca pra tua mulher, filha da puta, ele acaba a música, ó. A mulher... Ah, arranca o cu. Eu vi chover cu. E os maridos do lado. Ué! Pra ele, você quer dar cu? Ué! Não dá pra levar a tua mulher em um show de Jorge e Matheus. Não dá. Não dá pra levar a tua mulher pra ver um show de um cara que seja mais bonito que você. Por exemplo, Gustavo Lima. Não dá. Porque eu também daria pro Gustavo Lima, tranquilamente. Henrique e Juliano. Não dá. Quem? Não entendi. Zeneto e Cristiano. São lindos! Tem que levar a tua mulher num show dos caras que não ofereçam o risco de comê-la. Por exemplo. Não! Vamos, vamos. Christian Ralf. Zé Ramar. MS Ceará. Só não pode deixar ela perto de mendigo. Porra, o mendigo comeu a mina, velho. Porra, a pessoa não dá valor a buceta. Dá pro mendigo. Não, e o pior é que a mulher dá pro mendigo e em casa ela manda a gente lavar o pau bem lavadinho, né? Não. Lavei esse pau direito. A mulher lava as voltinhas. Não. 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 Imporra em minha cabeça. E com o mendigo tá lá. Ah! Não!